Eu quero aqui externar a minha alegria de alguns pensamentos sobre o meu grande mestre, o Padre Oswaldo Chávez. Eu não tive a honra de ser professor, de ser aluno dele, sentado no banco e tê-lo na minha frente como professor. Mas na missa, eu tive grande aprendizado dele. Não tive a honra de ser aluno dele, quer dizer, sentado no banco escolar, tendo na minha frente como professor o Padre Oswaldo Chávez. Entretanto, ele me ensinou muito sobre a liturgia eucarística. Aprendi muito, adquiri o hábito de ler a Bíblia, estimulado por ele. A homenia dele, como o próprio significado da palavra era pá, ele conversava com a acertela litúrgica e respondia perguntas. E se estipulava o nosso interesse pelas coisas sagradas. Aprendendo, dentre outras coisas, que os termos especiais da liturgia são dois. A Páscoa da Ressurreição de Cristo e o Natal. Aprendendo, dentre outras coisas, que as pessoas 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 que as